Oi, esposada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, mais ou menos. Tá bom, vocês vão entender. Tá bom, mas tá mais ou menos... Ah, pra vocês verem com o que é a vida, né, gente do céu? Tem coisa que acontece na vida da gente que... Nossa! É igual a turma fala, é o inimigo. É o inimigo, gente do céu. É o inimigo. Ah, eu vou contar pra vocês o que tá acontecendo. Aproveitar que eu tô fazendo esse vídeo aqui só pra conversar algumas coisas e daí eu vou contando pra vocês o que aconteceu. Mas antes, já sabe, né? Se inscreva. Já não basta os desaforos, as rasteiras que eu levo da vida, eu vou levar a rasteira do cês, fubá. Não faça isso comigo. Não seja coração peludo. Se inscreva. Não custa nada, pelo amor de Deus. Eu falo... Ai, gente do céu. Chega a atacar minha tremedeira aqui, ó. Se inscreva. Não custa nada pra vocês. Não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube entender que vocês gostam desse tipo de vídeo e vai mandar mais vídeo pra vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar se vocês têm vídeo novo. E vamos que vamos, fubá. Bom, eu decidi, fubá, aqui caiu meu salário no YouTube. E eu decidi que, falei assim, já que caiu o salário no YouTube, depois de tanto tempo caiu, né? Primeiro salário desse ano. Eu vou ajudar mais gente, então eu decidi comprar cesta básica pra turma da minha cidade pra poder ajudar eles, né? Faz tempo que eu não ajudo. O dinheiro que eu deixei disponível lá deu pra comprar 46 cestas básicas. Ou é 46 ou é 48. Na capa, uma hora dessa, já estão sabendo quanta cesta básica que é. Eu tenho lá no mercado, vi ainda. E já tinha deixado o dinheirinho certinho pra comprar lá. Eis que, fubá, quando eu penso que não, veio uma cartinha pra mim do governo. Do governo, fubá do céu. Vocês sabem que eu devo pro governo e não é de hoje, eu nunca neguei pra vocês, né? Devo pro governo, devo no Serasa, devo por aí, em geral, né? E daí veio uma carta do governo, fubá, me cobrando, me cobrando um valor altíssimo. Oi, quase engoliu o pivô agora, falando do preço. Vou contar pra vocês, mas isso foi culpa de um grande erro que eu cometi na minha vida. Eu quero contar pra vocês que é pra vocês não cometer esse erro também. Porque eu não sabia, o governo não ensina a gente, eles quer que a gente mais que erre mesmo. E eu errei, fubá do céu. O que aconteceu? Quando eu tava em Sorocaba, quando eu fui mandado embora da firma, que eu já contei pra vocês, eu tinha o desejo de ter um serviço que eu não tivesse chefe. Graças a Deus, hoje eu sou youtuber e eu não tenho chefe. Meu chefe é o seis e o seis são o melhor chefe do mundo. E daí, naquela época, eu decidi que eu ia abrir um bar. Falei assim, meu Deus, o que eu sei fazer pra abrir negócio? Fiquei pensando, pensando, repensando. Pensei, se eu sei, bebê, né? Então eu vou abrir um bar. Eu pensei, fubá, eu vou abrir um bar. Só que eu queria abrir tudo conforme a lei, tudo conforme certinho. Eu não queria que deixasse nada pra trás, nenhum rabisco, né? Então, eu abri um CNPJ, abri uma firma, vi na internet como que faz, aqueles negócios de e-mail que a turma fala, sabe? Quando você abre uma firma, eu abri uma firma pra mim. E daí tava tudo certinho, né? Paguei uma taxinha que existia lá, deu tudo certo. Enfim, quer dizer, deu tudo certo, não deu certo, porque na verdade o bar desandou, depois o bar não deu certo, eu não cheguei nem a abrir. Aconteceu uns negócios, uns problemas da minha vida, e eu não pude abrir o bar, né? Primeiro que eu não conseguia alugar o lugar, e depois foi dando tudo errado, dando tudo errado, até eu ver que não ia ter jeito de abrir o bar mesmo. Enfim, e segui minha vida, toquei minha vida pra frente. Alguns anos atrás, chegou uma dívida do governo pra mim, eu falei, nossa, mãe, devendo pro governo, gente do céu? Eu não comprei coxinha fiado na lanchonete do presidente? Não é possível que eu tô devendo? E daí eu fui ver, fubá, essa empresa que eu abri, que eu nunca usei, que eu só fiz o cadastro lá, que eu nunca precisei, cobrava uma taxa mensal, fubá. Todo mês cobrava. Só que não tava escrito lá que ia cobrar. Eu achava que só cobrasse e eu fosse usar. E no caso não, fubá, o governo cobra mesmo que você não use. E foi cobrando, cobrando, isso se passou um ano, dois anos, acho que uns três anos, quatro anos se não for, e foi cobrando, cobrando, só que tipo assim, eles cobram lá no site, não chega nenhum boleto na sua porta, não chega nenhum boleto no celular, não chega boleto, chega a hora que tá o batatá. E o meu, a hora que juntou o batatá, chegou, fubá do céu. A hora que eu vi, eu caí dura e preta pra trás. Mas eu não paguei, fubá, não tem dinheiro pra pagar. Deixei lá. Foi passando o tempo, foi passando o tempo, e... ontem chegou o tar do negócio, justo a hora que eu decidi ajudar as pessoas da cesta básica. E... Ai, meu Deus do céu, falando em conta. Olha, eu tô falando pra vocês. Olha aqui, eu não vou nem cortar a filmagem, que é pra vocês não falar que é montagem. Olha o que que tá no meu portão aqui. Bem esticado, enfiado aqui. Cadê? Olha, olha. uma conta de... Isso aqui é de luz, de água? Isso aqui é de luz. Ah, meu Deus do céu. Não vamos nem falar dessa conta de luz agora. Vamos falar da... da coisa aqui. E daí, eu falei assim, meu Deus, a hora que eu juntei o dinheiro pra poder estar ajudando as pessoas que precisam, veio uma conta do governo e é caríssimo, gente do céu. Você fez que é uma continha? É uma contona. Cadê a contona, meu Deus do céu? Aqui, ó. Você falou que é mentira. R$4.761,00. Eu fui perguntar pra contadora como que é isso, que a gente não entende essas coisas, né? Ver se era cobrança de verdade, nem tava lá, mas era cobrança. Era pra, na verdade, me pagar uns R$2.000,00 e pouco, mas de juros, correção e tudo mais que o governo pode fazer, vai me cobrar isso. R$4.000,00. E tem que pagar, porque eu pensei... Porque pobre pensa assim, né? Isso eu não pagar, o que que acontece? Eu perguntei pra contadora, isso eu não pagar, o que que acontece? Ela falou assim, seu CPS vai ser cancelado. Bens meu não vai tirar que eu não tenho bens, né, querido? A única coisa é o carro não tá nem pago, eu tô pagando esse carro ainda. Se vocês quiserem, vão levar o carro com o boleto, que tá uma grossura na Bíblia. Então ela falou que o CPF ia ser cancelado. Se eu não tivesse o canal, fubá, eu não ia me importar. Sinceramente, eu não ia me importar. Né? Porque o que que eu vou fazer com o CPF? Sei lá. Mas eu não posso deixar cancelar. Então, infelizmente, eu vou ter que pagar essa conta, é R$4.700,00 e pouco. Desse jeito, como que eu junto dinheiro pra comprar casa? E hoje eu acordei e falei, você quer saber? Eu vou ajudar do mesmo jeito, né? Vou ajudar. Isso aí é prova na vida da gente. É o inimigo. Isso que eu falei pra você, do inimigo. É prova na vida da gente pra não querer que a gente ajude os outros. Então, fubá, eu vou dar um jeito, eu vou pagar essa conta e vou ajudar, vou comprar a cesta básica do mesmo jeito. E Deus abençoar, vou fazendo mais vídeos, vocês vão assistindo. Vai passando o tempo, vou ganhando mais dinheiro e fé no pai que a casa sai, né? Um dia sai essa casa. Não vou deixar de ajudar os outros por causa disso, fubá. Mas o que é triste é, né? Ah, eu nunca usei. Por favor, Silvio Santos, olha, se vocês, alguém de vocês que conhece alguém do governo, fale com a turma do governo. Nossa, a gente não usou, não devia cobrar, né? Mas a vida é assim. Pode, quem pode, com quem chora, quem deve, com o que é o negócio? Quem pode mais chora com... com o quê? Quem pode com choro? Eu não sei, não lembro. Mas aí, eu tô aqui, é eu agora, a corda arrebentou pro meu lado, né? Pro lado mais fraco. Mas enfim, fubá, o importante é que Deus me dá saúde, que Deus me dá criatividade pra fazer vídeo pra vocês, pra vocês dar risada, pra vocês assistirem. E os cês me assistem também e se der tudo certo, eu vou pagar a dívida e nunca mais o governo vem atrás de mim. Quero agradecer também, fubá, alguém colocou essas garrafas aqui no meu portão. Eu não sei quem foi. Tô com medo de ser macumba. Mentira. Mas a gente fica, eu fico cabreiro, fubá, duas garrafas deixaram no meu portão. Não sei quem foi que colocou aqui, então muito obrigado também por ter deixado as garrafas aqui. Se apresente, obrigado. Você é macumba, eu peguei com a mão esquerda. Obrigado, vocês deixaram o presente aqui pra mim. ler o nome pelo menos, daí depois eu agradecia com o nome, mas não tem. Bom, é isso as coisas que eu tinha pra comentar com cês. Agora, fubá, é a hora lá da cesta básica. Então eu vou lá no mercado, vou mostrar pra cês lá a cesta básica e agradecendo, né? Porque, como eu digo, eu tô ajudando essas pessoas, mas é através do cês. Na verdade, quem ajuda o cês, eu que só pego o dinheiro e compro a cesta básica, acabo ajudando as pessoas, acabo ajudando o mercado. Eu fico louco e feliz porque a gente tem que ajudar os outros, né? Nessa vida a gente não é nada se a gente não puder ajudar as pessoas quando a gente pode. Tem gente uma hora dessas que já deve estar perguntando, né? Fubá, por que você não vai de carro? Gente, o mercado, como eu já falei isso, vou falar de novo, o mercado é muito pertinho da minha casa. Andando da minha casa até o mercado, gente, dá três minutos, não tem por que pegar o carro. E eu gosto de andar a pé também, né? Pra dar uma retocada no preto da nuca. Olha o dia tão bonito que tá na minha cidade hoje. Eu gosto de andar a pé, não tem problema com isso. O carro é pra quando precisa de um lugar mesmo, tipo, eu preciso muito rápido na casa da mãe. Eu vou de carro, preciso pra outra cidade, vai de carro. Preciso de um lugar no outro lado da cidade, às vezes, vai de carro, mas não tem esses dados, não tem por que, né? É bom que já faz um exercício também. Então eu vou indo lá no mercado agora pra mostrar a cesta básica pra vocês. Já liguei lá pro rapaz do mercado, disse que tá tudo no depósito, tudo prontinho já, tudo esperando. Ele falou assim, ó, só tô esperando você dar a ordem pra poder entregar. Traduzindo. Ele só tá esperando eu pagar, né, querido? Eu não paguei ainda, não. Tem que passar lá no banco também pra poder falar pra transferir esse dinheiro lá, porque ninguém anda com tanto dinheiro desse no bolso, né? Ai, canseira, meu Deus do céu. Tô mais chegando lá e eles oferecem um copo d'água, pelo menos. Tô cuspindo fumaça de sede. Ó, então eu tô dentro do depósito do mercado aqui, gente, ó. Tem essas daqui. Toda essa carreira aqui é da cesta básica que a gente tá ajudando. Olha lá, ó. Tem um monte. Tem um montão aqui. E daí aqui do outro lado também tem mais essa carreira de cesta básica aqui, gente. Tem aqui também do lado, ó. Tem mais um tanto. Aqui tem mais algumas. Tá separado por falta de lugar, gente. Mas é aqui, ó. Esses três tantos aqui é o que vai ajudar. Ao todo são 46 cesta básica. Então aqui nós vamos colocar sal, leite... Leite não. Eu li leite aqui. É bolacha. Daí tem essa farinha de milho. Tem macarrão. Tem açúcar. Tem feijão. Tem mais tomate. Tem café. Mais um mais tomate aqui. Tem o óleo. E mais dois pacotes de arroz, gente. Fica bem reforçado mesmo. Prontinho, gente. Já tá tudo feito lá. E eu preciso lembrar pra vocês, gente, que não sou eu que entrego, né? Eu não escolho as pessoas que é entregue. Tem gente que me ajuda com isso, né? Que já conhece. Já tá acostumado com esse tipo de serviço. Então eles sabem o lugar que deve ser entregue. Eu não conheço as pessoas que tá precisando. Então eles me ajudam com esse tipo de coisa. Porque às vezes os outros vão lá em casa e falam assim, nossa, eu fiquei sabendo que você tá dando essa base. Gente, eu não dou nada. Eu só entrego lá pra poder ajudar, né? Quem entrega essa base são outras pessoas. Eu, se eu fizer pra vocês, eu fico muito feliz de poder estar ajudando as pessoas, assim, sabe? E é por intermédio dos seis que eu posso estar ajudando, né? É pouco. Eu sei que é pouco, né? Eu gostaria de ajudar mais gente. Mas quem sabe com o tempo a gente consegue ajudar mais, né? E um dia se eu for aqueles canais que tem parceria com empresa, que tem várias empresas que ajudam, sabe? Que tem canal que é assim, né? As empresas dão junto, ajudam no que precisa, manda isso, manda aquilo. Um dia eu for um canal que tem bastante parceria, assim, eu vou ajudar mais gente. E eu fico muito feliz de poder estar ajudando. Eu recebo muita mensagem dos seis, gente do céu, de algum dos seis. Às vezes é no e-mail, às vezes é nas mensagens lá do Instagram. Pedindo ajuda também pra comprar cesta básica, pra comprar remédio, as coisas. Eu leio algumas, mas por que que eu não ajudo, gente? Já pra deixar claro aqui pra vocês. É porque, infelizmente, hoje o mundo é cheio de gente sem vergonha e não tem como a gente separar um do outro. Eu leio a mensagem dos seis lá, eu não consigo saber se é verdade ou é a gente que tá querendo aproveitar da situação, que vocês sabem que tem muita gente que quer aproveitar. Então, infelizmente, não adianta vocês mandar mensagem pra mim dessa forma, porque eu não consigo ajudar simplesmente por não saber quem tá falando a verdade pra mim. Então, infelizmente, essa é a realidade nossa hoje em dia, né? Mas eu desejo que Deus abençoe vocês, coloque na mão de Deus que vai dar tudo certo. Se hoje eu não posso ajudar vocês por essa situação, Deus vai colocar no caminho de vocês alguém que vai ver a verdade e vai ajudar, viu? Com certeza. Põe na mão de Jesus Cristo que vai dar certo. Então, eu quero agradecer vocês, gente. Obrigado por estar comigo, obrigado por me assistir todos os dias. Agradeço, sempre agradeço e sempre vou agradecer vocês. Se hoje eu sou quem eu sou, se hoje a minha vida é transformada, se hoje eu consigo pagar minhas contas e moro numa casa legal, é porque vocês me ajudam. Então, eu fico feliz em poder ajudar outras pessoas também. Deus abençoe cada um que está assistindo, Deus toque no coração de vocês, que quando vocês puder, vocês veem alguém que precisa, ajude também, gente do céu. Não deixe passar necessidade. Se vocês puder ajudar, ajude. Aqui embaixo tem playlist, está lotado de vídeo, né? Ajude eu também. Assista mais um, mande esse vídeo para a sua vizinha, para o seu parente, para alguém, para ajudar o canal crescer mais. E é isso, aqui do lado tem dois vídeos para você assistir. Muito obrigado por me assistir até aqui e sorria sempre, fubá do céu, por mais problema que você tenha na sua vida. Põe seu problema na mão de Deus que tudo vai dar certo. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. Sorria sempre. Perfeito.